O que é o dia 1º? Foi a melhor coisa que aconteceu Aí aqui ouvindo os depoimentos Eu fui assimilando que eu estava fazendo muito mal Toda minha família, meus filhos, meus netos Estavam fazendo muito mal Aí um dia para o outro assim Uma noite eu pensei Tomara que esse cigarro seja o último cigarro Aí vim na segunda-feira Vim para cá Aí quando eu cheguei aqui Falei com um colega que tinha entrado no mesmo dia que eu Só que ele não sabia mais Falei para ele Estou desde hoje sem fumar Aí ele voltou para todo mundo E ela falou, desde hoje sem fumar Aí eu, por que você foi falar? Aí todo mundo, eeeeee Agora eu não posso mais fumar, né? Aí eu não posso mais fumar Aí comecei a jogar em guerra Lá quando eu em casa comigo Aí meu marido e meu filho Andando maior força lá E eu botando água gelada para dentro Cristais de gengibre, cravo Tudo que falavam que era bom aqui Eu fui assimilando Aí foi indo, dois dias, três dias Foi o pior dia Que eu dava soco na parede mesmo Aí foi indo, foi indo, foi lutando E estou lutando até hoje Todo dia é uma luta Todo dia é uma luta Aí agora, acho que graças a Deus que eu parei de fumar Apareceu a pessoa alta Jebede, não sei o que, não sei o que lá Então, graças a Deus que eu parei Porque senão ia ser muito pior Eu não ia conseguir vencer E agora, se Deus quiser, eu não conseguir vencer Vou passar por tudo isso E estou muito feliz E vocês sigam o meu exemplo Porque eu achava que eu não ia conseguir Consegui? Então todos vocês vão conseguir Tá bom? Obrigada Obrigada Você também colocava, né As suas dúvidas lá no Orkut, né? Colocava, sempre que entrava lá no Orkut Colocava lá na comunidade que tem Família que parei de fumar E aí eu botava as dúvidas lá Todos os dias eu colocava Mais um dia a gente ia fumar Graças à mesa, as coisas aí Colocou um bolinho, gostei no mês Um mês, né? Só fez Colocou um bolinho lá, virtual Qual? É? Não, agora que... Tá começando Porque é família mesmo É de família Aí agora tá... É de gestão também, a família toda tinha pessoal Mas eu sabia que Mais cedo ou mais tarde Só que esperou eu parar de fumar e apareceu agora Graças a Deus Alguém quer pensar alguma coisa? É... O que que você tá... Tá achando agora A sua vida sem esse companheiro Como você diz de 30 anos Como é que tá esse... A sua vida agora? Bem, agora tá bem melhor Porque eu não fico com peso na consciência Pensando que... Ah, eu tenho que comprar antialérgico Pra minhas filhas Pra minha neta Então ela não fica com aquela Tosse direto porque Sem cigarro dentro de casa Ninguém mais fuma Não tenho que comprar antialérgico Tô bem melhor agora Com a consciência tranquila Mas você tem medo de voltar a fumar? Tem Você tem de voltar a fumar? Vontade, vontade não Eu sinto que falta alguma coisa Falta não alguma coisa Mas aí eu procuro Pensar em outra coisa Ah, eu acho que a água geladinha que tá faltando É um chiclete que tá faltando Jolá que não dá A gente... Mas... Tem medo Obrigada Obrigada É mais ou menos na idade que eu fico Você colocou lá na Norwood É... Logo no início que você parou Que você... Uma dessas vezes que deu vontade de fumar, né? Você foi dormir Né? É... Que outros recursos mais você utilizou Toda vez que eu fico A listinha de telefone que tem Essa listinha é muito boa também Essa listinha é muito boa Porque... Da hora que eu tava mais precisando A listinha... A listinha de história parece que É de me arma e ligada pra mim Exatamente na hora que eu tava no suporte Não queria eu que liguei Elas que ligaram Adivinharam me ligaram Aí foi uma ajuda muito boa também Parabéns, Joana Obrigada Parabéns, Joana Obrigada Qual o socorredor de Caio que parecemos? No País das Maravilhas Estou completando quinta-feira Meia a um De alegria e felicidade Hoje, dia dezoito, eu completei seis anos sem o abençoado de filha Abençoado Estou felicíssima por ter seis anos sem ele O qual dizia a Nil Pra mim ele nunca foi a Nil Foi sempre o inimigo Eu que era rebelde fumava, né? E se tem alguém aqui que fuma Pega um pouquinho do nosso exemplo Sofre Vence Luta Mas vence essa guerra do cigarro Porque Vocês estão sabendo mais até do que a gente que está Dentro aqui dessa comunidade gostosa Esse grupo amável aqui Que é pra ajudar vocês Como eu fui ajudada a parar de fumar Né? Faça o mesmo que nós fizemos Luta, gente Se vocês ficarem nessa de Devagarzinho Ah, hoje eu vou Amanhã eu vou Eu vim andando na rua ali Eu ganhei um passoário de cigarro Tão grande de rosto adentro Eu falei Ô, fedor Quando eu passei assim Quentei Olhei pra dar A moça estava entrando aqui Eu falei, ai, Jesus Ajuda essa moça a parar de fumar também Mas é assim que começa, tá? Gente, vocês decidirem entrar aqui Se chama Nós tínhamos uma plaquinha aqui Que se chamava Lutei Sofri Decidi E venci Temos que voltar essa plaquinha Porque ela era muito significante Pra gente E, gente Luta Sofre Vence também É tão bom você Um tempo que não está com um mau cheiro de cigarro Não vou falar, Pedro Um mau cheiro de cigarro Tinho de cigarro é uma bênção Pra quem Quer ficar doente Quem quer morrer logo É o chumbinho O chumbinho Que vai matando devagarzinho Então não parem É difícil falar É difícil parar É É difícil falar É Ah, então faz falar Pare de fumar Mas lutem Vencem Faz um pouquinho de cada coisa que caramba A gente aqui fala pra vocês Tinho mal Ome frutas Come bolo quente Vai atrás do vestido de estimação Vai com ele na rua Aquele 3 minutinho do ciro do vestidense, gente Luta ele Vem Eu quero ir ali um mês com o meu morro Vem aí com a das prazer pra gente dar um molinho pra gente Eu quero Eu sei É o jeitinho que vocês aí Faz como eu fiz Eu cheguei junto com a Sônia e a Cristina Vamos parar junto Temos de uma porcinha as três Mas eu fui a mais vitoriosa Eu ficava 5 maceiólicos por dia No mesmo dia que eu vim na reunião Eu levei 3 meses pra chegar até Lá em cima que era o seu estúdio Eu levei mais 3 meses pra chegar Quando eu cheguei lá Que eu nem ouvia a reunião, gente Era um grupinho As pessoas esperando o doutor Alexandre chegar Porque não tinha esse grupo abençoado Dessas três abençoadas que tem hoje, né? Então a gente esperava o doutor Alexandre chegar Aí formava um monte de grupinhos Quando eu cheguei toda sem graça Parei nos grupos daquele Eu cheguei fumando também, né? Ficava uma porcinha na cara dos outros lá E eu ouvi eu dizer Que tinha uma moça daqui Que ela vai chegar daqui a pouquinho Que não tinha um dedo da mão e um do pé Pra quem não sabe Eu sou amazônia Eu tenho catálogo Eu sou uma idade elevada Mas escrito de criança, tá? Jovem Muito jovem Graças a Deus por isso E quando eu ouvi dizer Que ela não tinha um dedo da mão e um do pé Dizia eu Eu? Tô tanto a Deus Não tá dando meu cavalo Faz os homens na rua E como é que eu vou dar um adeus na rua Faltando um dia do meu? Não! Meu Deus me fez completa Eu tenho que fazer assim, ó Com um sorriso, ó Lindos! Não é faltando Tem que tirar todos os dentes Um canto de boca Faltando um pedaço Não! Isso eu não queria também, não Mas com um cigarro Falei pra ficar o que ela ficou Então, gente Faço mesmo Quando eu ouvi dizer Que ela não tinha esse dedo De um pedacinho do dedo da mão Que era o dedo do pé Eu falei Eu não quero Na mesma hora eu peguei o meu cigarro Falei Era dez e dez Não fumo mais Falei Vai em nome de Jesus Nunca mais me bota na boca Gente, tá aí, ó Cinco maços de cigarro Resumiu zero Na mesma hora Meia hora depois O doutor Alexandre chegou Começou a reunião Né? Ali eu assisti Um membro danado Fiz um foto ali Que eu não fumaria mais Peguei meu maço de cigarro Esqueiro Deixei em cima da minha mesinha de centro E ali eu olhava pra ele Não fumei mais, gente Seis anos, dia dezoito Passado eu fiz E dia dezoito agora É quinta-feira Que eu converso meia hora E quando Foi ano retrasado Que eu comemorei junto O meu aniversário De tabagismo Com o meu aniversário De cidade Junto aqui Porque eu caí no mesmo Segunda-feira E eu Pela vida de Deus Eu tô bem Vocês que ainda fumam Que fazem exame E não ocursam nada Não esperam acusar Alguma doença maligna Pra vocês pararem de fumar, não Não espera não, gente Que é tão triste É tão triste Você fazer um exame lá Com rauchinho de pulmão Acusar Gente, que tristeza Vai, sente problema na boca Vai lá Câncer Ai, que tristeza, gente Vai fazer a mamografia Ai, que tristeza Vai fazer um exame ginecológico Ai, que tristeza, gente Não permita isso Não permita isso Na vida de vocês, não Se vocês ainda fumam Pare Vale a pena sofrer Vale a pena lutar Lutem Pare Com Deus na frente Porque Deus não nos faz com o mano É pequenininho Luta Você é maior do que ele Vencem Vencem esse maldito cigarro Na vida de vocês Que está somente destruindo A vida de vocês É isso que eu espero Hoje, completando 6 anos de idade Participando desse bolinho Daqui a pouco a gente vai cantar um palco Cada um vai participar de um pedacinho Vencem, gente Faz um voto Que daqui de... Hoje é quanto? Um mês? Dia 15 Vocês estão comendo um bolinho também Do ano que vem, né? Faz um aninho Quero saber quem é esse Que vai dar esse presente Pra nós nesse dia Tá bom? É isso que eu desejo pra vocês Vocês sejam felicíssimos Tá bom? Eu agradeço A oportunidade pra se ofrecer Aplausos 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 Obrigado.